Santa Madalena de Canossa, virgem e fundadora, 10 de abril. Madalena Gabriela de Canossa, descendente da famosa Matilde de Canossa, que havia favorecido a anulação da ex-comunhão do imperador Henrique IV por parte do Papa Gregório VII, nasceu em 1º de março de 1774 no nobre palácio em Verona, que pertencia à sua família, pouco distante do Arco dos Gave, de onde se podia admirar o rio Adge. Com apenas 5 anos, ficou órfã de pai. Dois anos depois, foi abandonada pela mãe, que recasou com o marquês Zenete de Mântua. A educação de Madalena e de seus quatro irmãos foi confiada, nos anos seguintes, a uma governanta francesa bastante severa, que não compreendendo o caráter da menina, a tratava com excessiva dureza. Aos 15 anos, Madalena foi acometida por uma febre misteriosa, como também por uma dor isquiática violentíssima e uma grave forma de varíola. Estas doenças causaram-lhe asma crônica e uma dolorosa contração nos braços, que pioraram com o passar dos anos. Durante a convalescença, desabrochou nela a vocação religiosa e o desejo de entrar para o convento. Porém, era atormentada pelo pensamento de ter que deixar os muitos pobres e necessitados, que afluíam ao átrio do palácio paterno, que sustentava em muitas maneiras. Seu confessor, o carmelita Estevão do Sagrado Coração, a aconselhou a fazer um período de experiência no mosteiro de Santa Tereza, em Verona, e depois naquele das carmelitas descalças, em Conegliano. Após alguns meses, ambas as experiências concluíram-se com sua volta à casa, por não ser idônea à vida claustral. Porém, a priora do convento de Verona escreveu-lhe Deus manifestou com clareza a sua não idoneidade para a vida de religiosa descalça. Porém, isso não queria dizer que a recusava como esposa. Então, a priora propôs-lhe outro diretor espiritual, Padre Luiz Ribeira, que a exortou a prestar um serviço de caridade na sua família e no mundo. Em 1799, Madalena recolheu da rua duas jovens abandonadas e as colocou provisoriamente em um apartamento no bairro mal afamado de São Zeno. Em 1804, hospedou em seu palácio Napoleão Bonaparte, de passagem por Verona. Napoleão teve a oportunidade de conhecer e admirar Madalena e seu zelo apostólico. Por isso, ofereceu-lhe um ex-mosteiro das Agostinianas. Assim, nasceu o primeiro Instituto das Filhas da Caridade, aprovado em 1816 pelo Papa Pio VII. Ali, Madalena deu catecismo e assistência aos enfermos, mas, sobretudo, instituiu escolas para a educação e formação de moças. Muitas jovens foram atraídas pelo carisma de Madalena e de duas suas co-irmãs. Com o passar do tempo, surgiram novos institutos em Veneza, Milão, Bérgamo e Trento. Na congregação, era rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. A fundadora aconselhava mais que um rigor excessivo, um sereno abandono à vontade de Deus. No Instituto de Bérgamo, Madalena fundou o primeiro Centro para Professoras Camponesas e, a seguir, a Ordem Terceira das Filhas da Caridade, aberto também às mulheres casadas ou viúvas, que se dedicavam, sobretudo, à formação das enfermeiras e professoras. Nos últimos anos de sua existência, Madalena começou a ter frequentes crises de asma e fortes dores nas pernas e nos braços. Na rude cela do seu convento, não havia nem um genoflexório. Para rezar, dizia, eram suficientes os degraus diante da janela. Em 10 de abril de 1835, pediu às suas co-irmãs para segurá-la em pé a fim de rezar as três avemarias à Nossa Senhora das Dores, a qual tinha uma devoção toda especial. Na terceira avemaria, narram, elevou os braços ao céu e, com um grito de alegria e de mãos postas, reclinou a cabeça no ombro de uma co-irmã. Madalena Gabriela de Canossa foi beatificada em 1941 por Pio XII e, em 1988, canonizada por João Paulo II. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós!